Mano, eu tô muito ansioso pro filme do Mario Todo mundo tá ansioso Mas você sabia que ontem o filme do Mario passou na Globo? Não, isso não é mentira É oficial Sabe lá do Super Nintendo World? Então A Globo tá falando sobre o Super Nintendo World Só que teve uma parte onde teve o filme do Mario do nada, mano Do nada, mano Como assim? Bom, não é como se fosse o filme de praça do completo na Globo E sim, é que eu tava falando do Super Nintendo World Aí do nada A aproximação do filme do Mario, mano Isso é muito legal Tipo Imagina o filme do Mario depois de lançar Passar-se em um canal de TV, mano Aí que ia ser muito top Mano, mas A Globo do nada falou do filme do Mario, mano Sim A Globo falou do filme do Mario Do nada, mano Do nada Aí eu fiquei Nossa Chocadíssimo, mano Aí eu também fiquei chocado Só que a gente ia falar do Mario Mano, é muito legal, velho Isso Um canal de TV falando do filme do Mario Só quero ver se vai falar Só quero ver se vai falar do filme do Sonic E bom Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau